Fala galera, bem-vindos aqui no canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um jogo pela Xbox Live Gold e estamos aqui na Live Gold na segunda quinzena de janeiro e estamos aqui, ó, Dead Rising, cara, esse é o primeiro Dead Rising, gente, cara, eu achei assim, né, a gente tem quatro, mas eu achei assim, né, a gente tem quatro, mas eu achei assim, Eu achei legal exatamente isso, tipo assim, pô, botar no primeiro Modo 72, olha, tá, não sei, eu acho que é isso, né, eu nunca joguei, então eu não sei, vou ser sincero pra vocês Muitos três Muitos três Digo, o destino, você mencionou algo sobre pesquisa pela história? Certo, tenho uma dica que algo grande está acontecendo Em uma cidade pequena assim? Eles certamente não mencionaram nada sobre isso na TV Sim, bem, eu sou freelancer, amigo Eu não vou fazer meu dinheiro esperando a TV para me dizer o que a cobrir Ha 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 Aqui ela está Ha 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 Willamette, Colorado População 53,594 Distinguindo características Jack Shit Ha 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 Eu acho que a única coisa que fazer na cidade é matar o tempo no shopping mall O que foi isso? O Armando? Sim Parece que tomar um helicóptero foi o caminho para ir Eu acho que eles tiveram todas as ruas bloqueadas agora Ok, escuta Eu quero pegar as ruas para toda a cidade Antes que o guarda nacional termine de rodar Me faça para a rua principal Eu vou pegar as ruas para toda a cidade Eu vou pegar as ruas para toda a cidade Eu vou pegar as ruas para a cidade Estrela O que é que você quer dizer? O 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 que você está, Fred? É o Frank. Frank West. Lembre-se esse nome, porque o mundo vai saber isso em três dias. Quando eu vou sair. Ok. Oh, fã. Ah, ah. Ah. Get us back down to that rooftop. I know I'm gonna get my butt chewed out for this one. We're going down. Olá. Você é o repórter, não é? Sim, ah. Você... came alone? Sim, eu sou a freelancer. Você sabe, ir no battlefield alone. Sem crew. Então, ah... O que está acontecendo aqui, de qualquer forma? Você veio por helicópter, não é? Eu... O que você viu do céu? Bem... É... Se fosse apenas um riot... Eu confio que a militação irá quarentena toda a área. O moratório sobre informações que saíram é um pouco... extremo, na minha opinião. Tem... Um... 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 um pouco para a longe... Tem... Um... Um... Sim. Então, por que você não me diga já? O que está acontecendo? Eu acho que você deveria ver por si mesmo. Isso, meu amigo... ... é inferno. Não está com medo. Não está com medo. Não está com medo. É o primeiro dia do dia 22. E aí Tá, eu posso salvar no sofá Ou no Tá, legal Faz aí Tá Ah, tá, dá pra trocar a roupa aqui Tá, a gente pode trocar a roupa Sim 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 Aí, legal, vamos deixar isso aqui Sim 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 O que é do mundo? 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 Ah não, vou ter que passar por lá mesmo. O que é do mundo? Amém. Ei, traz isso aqui! Madonna? Espere! Oh, Madonna! Você viu meu bebê? Eu não posso viver sem a minha ameaça amada! Oh, onde é a minha Madonna? Onde ela está? Ah, não. Parece que fosse. Ei, não há tempo para olharem bonitas mulheres, filho! Você está procurando se derrubar por zumbis? O que? Você só disse zumbis? Veja lá fora! Se eles não eram zumbis, o que você chamaria? Há mais e mais deles desde a noite. Agora... Eles são todos os que estão lá fora. Ah, olhe na parte brilhante! Zumbis são estúpidos e lentos. Nós devemos estar segredos aqui. Tudo bem, então. Você acha que você se tornou útil? Veja em torno ao local. Traga qualquer coisa que podemos usar para a barricade aqui. Andele! Vamos! Pronto! Madonna? 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 O pior de tudo é que acaba no meio do negócio acaba a bateria. Você vê minha garota, Madonna? Ela é uma imagem que eu encontrei minha garota. Madonna? Nóselsem a barriga com a barriga. Não, Madonna, eu acho que... E eu não sei! Eu disse que você está com a barriga! O que é bom? Mas nós temos uma barriga que faz com a barriga. Não sei. Tem que usar minha garota, mas... Mas eu tenho que usar minha garota. E você tem que usar minha garota. É bem... Qual é a barriga que faz primeiro? Eu posso levá-los! Você! Espere aí! Você tem alguma ideia de o que você fez? Por que você me chamou para este lugar? O que você está planejando? Calma-se! Eu nem sei o que você está falando! O que é que... Madonna! Madonna está lá! O que você está fazendo? Não! Espere! Espere! Eu estou salvando você, baby! Espere! O que é que ele está morrendo? Madonna! 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 Nossa! Nossa! Então, eu vou começar a nossa contagem! O que é que ele está morrendo? Apenas vire as caixões! 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 Não só vou vire as caixões! Por que eles foram virem? A CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus! Você... você me salvou? Obrigado. Parece que eu te dou uma. Ah, não. Até que é como se a gente pulasse. Ah, o que você está fazendo? Os aeroducos. Eles vão nos levar para o mall. E, aparentemente, essas coisas não são inteligentes para usar os aeroducos. Então, eles não serão um fator. Espere um minuto. Você quer voltar lá? Por que? Ei. Ei. Boa câmera. Você é um fotógrafo? Na verdade, eu sou. Frank West, jornalista de fotógrafo. Você pode me mostrar algumas fotos, Frank? Você realmente sabe o que você está fazendo. Quem são vocês, de qualquer forma? E quem são vocês? Eu coloquei aquele perto da entrada. O cara faz algo? Não. Obrigado por me mostrar. Ei, ainda não estamos terminando conversando. Quem são vocês? Eu sou Jesse. O cara que você viu antes é Brad. Isso é tudo que eu tenho autorizado para te dizer. Muito obrigado. Ok. Podo falar, mas é o mesmo 양 R Speak. Hey! Anybody around? O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Senhor! O que é que você quer? O que é que você quer? Ah, legal! Olha! O que é que você quer? Não! Sim! A gente tá aqui... Tá, por enquanto a gente tá dentro do shopping. Aqui é a área que a gente... Tá, e você... Tá. Ah! 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 Amos, não é? Tem sentido que você apareceu. Oh, meu Deus, é você. Olha, não se acolhe em mim. Brad foi atacado. Eu o encontrei no monitor. É provavelmente só um sprain. Eu tenho que ajudar a Brad, ou ele está terminado. Ok, ok. Me dê a arma. Vamos, eu sou a razão que você acabou de se machucar. Deixe-me ajudar. Não, eu não posso deixar um cifreiro fazer isso. Isso é contra as regulações. Sim, bem, eu não acho que eles tinham zumbi-infested maus em mente quando eles escrevam as regulações, filho. Você sabe como usar isso? Bem, eu falo das guerras, você sabe. Olha, depois que eu estou ajudando você, você e eu vamos ter uma boa pequena conversa. Qualquer um porquê? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.